Música Meu pai, eu estou aqui pra te agradecer pelo que fez por mim Me resgatou do mal Ele pôde o seu sangue Por ouro sem mal Meu Deus, minha vida Eu te estou liberando Graças ao Senhor Estenda as suas mãos e agarra o meu coração Pois agora ele precisa mais de ti O inimigo vai tentar me derrubar Mas agora eu sei Tô protegido Oh meu Deus, eu estou, estou aqui Hoje eu vi, meu pai, eu vi te pedir Estenda as suas mãos Me ajude a seguir este caminho Que me leva pra perto de ti Oh meu Deus, eu estou, estou aqui Hoje eu vi, meu pai, eu vi te pedir Estenda as suas mãos Me ajude a seguir este caminho Que me leva pra perto de ti Meu pai, eu vi, meu pai, eu estou aqui Pra te agradecer pelo que fez por mim Me resgatou do mal Ele pôde o seu sangue Por ouro sem mal Meu Deus, minha vida Me ajude a seguir este caminho Hoje eu estou liberando Graças ao Senhor Estenda as suas mãos e agarra o meu coração Pois agora ele precisa mais de ti O inimigo vai tentar me derrubar Mas agora eu sei Tô protegido Meu pai, eu estou, estou aqui Hoje eu vi, meu Deus, eu vi Te pedir Estenda as suas mãos Me ajude a seguir este caminho Que me leva pra perto de ti Oh meu pai, eu estou, estou aqui Hoje eu vi, meu Deus, eu vi Te pedir Estenda as suas mãos Me ajude a seguir este caminho Que me leva pra perto de ti